Olá, começa agora mais uma edição do programa Com a Palavra, Governador. Hoje serão respondidas algumas perguntas que nós recebemos via Facebook e WhatsApp e também saber como Santa Catarina está saindo da crise com a geração de 3 mil novos empregos. Aqui conosco o Governador Raimundo Colombo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Governador? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e com todos. É uma oportunidade que eu agradeço muito porque ajuda a gente a relatar as coisas que estão acontecendo em Santa Catarina e também nosso posicionamento. Por isso é um momento muito agradável para mim. Quer dizer que Santa Catarina está reagindo à crise com a geração desses novos empregos? Pois, essa notícia é uma bênção para a gente, porque depois de seis meses com queda de geração de empregos, ou seja, mais demissão do que contratação, agora em agosto nós tivemos um saldo positivo de 3 mil e 14 vagas. Isso tem muitos pontos para serem analisados. Primeiro é esse que você coloca, uma sinalização de que o pior passou e de que a economia começa a reagir. Segundo, a proteção às pessoas, porque é fundamental a geração de empregos, a oportunidade de trabalho para todos, porque isso traz o bem-estar, traz a harmonia na família, traz a dignidade, a superação das pessoas. Quando você começa a gerar emprego, você vai buscar no mercado e começa a aumentar o salário de quem está trabalhando também. Eu ainda achava que agosto ainda vinha negativo, por tudo que a gente está vendo, mas já houve uma sinalização. Não foi o que aconteceu na maior parte do Estado do Brasil, mas aqui em Santa Catarina deu certo. Tomara que agora seja só positivo daqui para frente. O Sérgio de Itajaí, ele gostaria de saber o que o governo do Estado está fazendo para ajudar o porto de Itajaí. Nós temos um grande desafio com o porto de Itajaí para o futuro. Antigamente os navios eram navios pequenos, depois médios, que o porto atendia plenamente, abaiacia, devolução. E agora, principalmente os navios que vão para a Ásia, onde nós estamos deslocando a maior parte da nossa exportação brasileira e pelos portos de Itajaí navegantes, os navios são de 330 metros e em breve de 360, com uma largura também maior. O que inviabiliza naquelas condições hoje de fazer as bacias de evolução. Se a gente não fizer isso, o porto vai ficar ocioso, obsoleto, ultrapassado. Então tem que fazer, só que são obras muito caras. Nós fizemos o projeto e agora começamos a executar a parte do governo do Estado. Nós estamos lá aplicando mais de 130 milhões de reais, as obras estão sendo feitas. E há uma participação do governo federal numa outra etapa, que agora nós estamos acertando com o ministro para eles fazerem uma barragem que é necessária para dar suporte às obras que nós estamos fazendo. E depois tem lá, mais à frente, um investimento do governo federal, também de grande porte, para poder adaptar o porto aos desafios da navegação de longa distância. Isso tem que ser feito. O Carlos Andrade, de Garopaba, quer saber se tem alguma previsão para pavimentar aquele trecho que liga a BR-101 até Garopaba, o acesso norte. Eu recebi essa reivindicação há alguns meses que eu tive lá, numa reunião lá. Acho que nós estivemos lá lançando a obra de esgoto de Garopaba e tinham representantes da comunidade apontando. Isso é uma obra importante porque ela foge um pouco da 101, faz um trabalho paralelo, valoriza aquela região ali mais para dentro. É uma obra importante. Mas não tem projeto e nessa crise financeira a gente não tem os recursos para fazer a obra agora. Tem que ser contratação de um financiamento. Para isso tem que ter primeiro projeto, que é uma estrada pequena do interior. Nós estamos fazendo aquela outra tubarão ali, a Gravatal, que era uma obra muito importante, está em curso, é uma obra cara também. Então, nesse momento eu não posso assumir esse compromisso. Mas é importante que assim que a gente puder, é fazer o projeto, que é o primeiro passo para depois você poder contratar a obra. O seu seguidor no Facebook, o Rafael Araldi, lá de Lages, gostaria de saber qual o sentimento de estar restaurando a Ponte Recílio Luz, que ficou parada por décadas. A ponte é um símbolo, né? E nós estamos determinados a resolver essa questão definitivamente e trazer ela de volta ao uso da população. Eu estive lá umas três vezes, a gente vê o tamanho do desafio, a gente se impacta com tudo que está sendo feito. É uma obra de grande porte, está praticamente trocando todas as peças, quase uma ponte nova. Mas vai dar certo. E o desafio é de emoção, de alegria, ao mesmo tempo de preocupação para que tudo aquilo dê certo. É muito complexo. É uma obra, é como você arrumar um avião, trocar as peças de um avião, ele voando. É isso que tem que ser feito, vamos fazer a nossa parte e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Quem tem fé, tem que acreditar que vai dar tudo certo. Eu tenho fé e vai dar certo. A Fabiane Costa, de São Bento do Sul, ela gostaria de saber como está o centro de inovação e também o anfiteatro da escola Roberto Grant. Bom, Fabiane, são duas perguntas. A primeira é do centro tecnológico. Eu tive esses dias aí com o reitor da UDESC para lançar a construção do novo prédio, da ordem de serviço. E eu imagino que isso esteja sendo feito e também reurbanizado. E ao lado está o centro tecnológico. Toda aquela região de São Bento ali ficou concentrada, organizada, realmente a escola do SESI, escolas técnicas, a UDESC e agora o centro tecnológico. Então, realmente ficou uma área privilegiada e adequada para o futuro da cidade. E aí o prédio estava parado. Eu fui me informar, a empresa contratada que ganhou a licitação abandonou a obra. E abandonou numa outra cidade do oeste, não sei se é Joaçaba ou concorda. Então, nós fizemos uma reunião aqui e a melhor solução foi cancelar a licitação e contratar uma nova empresa para terminar a obra. Isso dura sempre 60, 90 dias, que é o prazo legal para você cumprir todas essas etapas, conforme a lei. Mas nós vamos tocar e queremos entregar, porque isso aí é a nova economia, é uma oportunidade para as pessoas, sobretudo para os jovens extraordinários. São 13 no estado e um já está pronto, outros estão em fase já final de acabamento. A questão da Roberto Grande, eu tenho tratado muito dessa história, porque realmente foi um emblema das coisas que demoraram demais. O anfiteatro, que você pergunta, ele está pronto. O problema é que a escola ficou velha, ela é um prédio antigo e o entorno dela não é adequado. Então, nós incluímos agora no pacto por Santa Catarina e ela vai ser reformada inteira, a nova. Mas o anfiteatro já está pronto, equipado, os móveis já estão lá. Então, a gente vai agora corrigir a segunda etapa. Governador, muito obrigado por sua entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Se você quer mais informações sobre essa entrevista, acesse o site www.sc.gov.br ou nos outros canais oficiais do governo do estado. Na próxima semana, nós trazemos mais informações para você. Até lá.